Várias manifestações foram realizadas nas últimas semanas pelas ruas das principais cidades brasileiras. Em São Paulo, a polícia militar foi mobilizada para garantir a segurança de manifestantes e impedir a ação de vândalos. A onda de protestos que ganhou as ruas de várias cidades do país mobilizou a polícia para garantir a segurança da população e dos próprios manifestantes. As equipes se preparam para mais um dia de operação, desta vez em uma importante rodovia de São Paulo. Conforme a diretriz que já foram repassados para vocês com relação à manifestação, o objetivo primeiro é garantir a manifestação do direito constitucional livre e pacífica. Nós vamos atuar apenas para proteger os direitos dos não manifestantes eventualmente agredidos, o patrimônio público e o patrimônio particular. Além dos policiais da Força Tática, a operação contará também com o apoio das motos da ROCAM e do Choque. Vocês são o suelo do coração do comando. Por quê? Se nós tivermos que sair com troca de reforço, quem vai fazer, liberar o nosso caminho, quem vai seguir na frente, quem vai me dizer o que está acontecendo, são os senhores. A atuação da Força Tática nos episódios de restauração da ordem pública é restabelecer a ordem, identificando e pontuando aqueles que eventualmente infringiram a ordem pública, a paz social, atuando especificamente nesses casos direcionado às pessoas que infringiram com respeito de um convívio cidadão. As equipes se deslocam para a rodovia Castelo Branco e o objetivo é impedir a ação de vândalos. Estamos antes do pedágio, em Pido São Paulo, que é certo, porém, com as pessoas aí, estão bem agressivas, esperando defender o pedágio. As viaturas chegam ao ponto em que há um bloqueio. O clima é tenso. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Estamos juntos! Com certeza! Conversei com o comandante ali, ele falou que está tranquilo. Sem violência! Não, cara, isso daí é um dos caras que não tem nada a ver, entendeu? Eles vêm só para zoar, entendeu? Eles não deviam estar aqui não, porque aqui não é o lugar deles. Pessoal, olha só! A gente já vai sair, a gente já fez bonito, a gente já fez o máximo já, sem nenhuma pessoa sair machucada. Líderes do movimento e policiais negociam a liberação da rodovia. Pessoal, vamos fazer o portão nosso e empurrar o pessoal para nós. Beleza? Melhor a gente do que vocês. Beleza? Vamos fechar lá. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Estadual está negociando alternativas para viabilizar a negociação da pista. A tropa da área está como um reforço em apoio ao policiamento rodoviário. Até o momento, você percebe, Major, está tudo de acordo com os conformes? Está tudo de acordo com os conformes. Há a negociação do negociador da polícia rodoviária no sentido de liberar a pista para eles continuarem acamanhada, que até o momento é bem pacífico. O que é isso? Quem dá entrevista? Não faz. Quem dá entrevista? Quem dá entrevista? Faz o quartão, faz o quartão. Quem dá entrevista? Quando tudo parecia resolvido, manifestantes exaltados partem para o vandalismo e atiram pedras na direção das equipes policiais. A tropa tenta afastar a multidão. Os policiais se posicionam em linha. Bombas de efeito moral são lançadas para o alto. Orado de efeito moral são lançada para o vandalismo. É um dos manifestantes que recusam a liberar a pista, conforme eu acordado, e estão jogando pedra no posicionamento tático da força de segurança. Os policiais avançam, mas os manifestantes insistem em permanecer na pista. Tem uns que estão fazendo a manifestação correta, só que tem uns que estão vandalizando, quebrando tudo, e outra, atrasando a vida de todo mundo, a própria vida deles também. Desde que horas você está na rua trabalhando hoje? Nós estamos desde 7 horas da manhã trabalhando. Agora são 10 para as 9 da noite. Até chegar em motoras 20, sabe que hora que ela vai chegar? Que hora? E a noite, olha lá. O manifesto está certo, eu apoio também, só que tem que ter um pouquinho de consenso, né? Tirador pronto! Nesse momento, dividimos em dois pelotões, para os objetivos ficarem no foco em poucos manifestantes, com o pelotão da volta, e o pelotão prossegue para apontar a ordem mais a frente. Alguns vândalos ateiam fogo em placas de trânsito. A tropa de choque avança pelo outro lado da rodovia e tenta dispersar os manifestantes que ainda resistem na pista. E ao longo da caminhada, muitos dos manifestantes estavam armados com pedras e madeiras. Infelizmente, essa minoria que acaba tirando o brilho da maioria da população, cordeira, honesta, correta, que querem fazer uma manifestação de forma digna e legítima. Infelizmente, esses poucos desordeiros acabam ameaçando a própria liberdade de expressão e o direito da livre manifestação. Isso depõe até pelo espírito democrático em que a maioria do povo estava civicamente se manifestando. Agora a ordem é retomada da ordem pública, limpeza da pista e liberação do fluxo dos veículos, além de assegurar a garantia e a ordem nas cidades adjacentes à rodovia. A rodovia é liberada para o trânsito. Com a situação normalizada, as tropas embarcam para o retorno ao batalhão. Qual a avaliação que o senhor faz de toda essa operação? A situação é com êxito, desde o profissionalismo de respeito e principalmente assegurar a integridade física e a vida das pessoas, inclusive aqueles que estavam participando do processo de desloque. Mais um trabalho bem sentido da polícia. Isso aí, estamos à disposição. Obrigado. O povo da Guarda apenas para proteger O povo munido, jamais será vencido Sem violência As pessoas que recusam a liberar a pista Estão fatalizando, quebrando tudo Infelizmente, é essa minoria que acaba atirando o brilho O povo da Guarda O povo da Guarda